Música E aconteceu no Fashion Mall a inauguração da Noir Lelis. A loja está super sofisticada, super bonita e vários convidados foram prestigiar a marca, entre eles a atriz Cláudia Alencar. Vamos ver. A loja Noir Lelis abriu suas portas no Fashion Mall com um coquetel para dezenas de pessoas que foram conferir de perto a grife masculina. A Noir se inspira no estilo de vida do homem urbano europeu e tem como modelo da marca o galã americano Matthew McCormick. Entre os convidados da inauguração, a atriz Cláudia Alencar marcou presença e contou o que achou da novidade. É, eu acho despojado e chique, né? Acho uma coisa casual e chique, o que é importante, porque não é muito formal, eu não gosto das coisas muito formais e eu acho que tem um acabamento muito bom, tem uns tecidos maravilhosos, uns chapéus lindos, uns cintos e eu acho que tá faltando uma delicadeza aqui, no Fashion Mall. A coordenadora da Noir Lelis do Brasil, Débora Catani, conta o estilo da marca. Essa é a 19ª loja que você tá inaugurando no Brasil? Essa é a 19ª loja aqui no Fashion Mall, com super alegria, muito sucesso, o pessoal aqui é o máximo. Então assim, agora estamos com mais um filhote no nosso Brasil, né? Qual o público da Noir, hein? Bom, o público é o homem urbano contemporâneo, tá? Então a nossa diretora de estilo, Helena Mutanarini, diz que é o marido da cliente da Lelis, né? É, o marido da cliente da Lelis. Então é um homem super antenado, aquele que tá ligado em tudo que acontece, ao mesmo tempo ele é um cara super caseiro, um cara que gosta de cozinhar, um cara que se preocupa com o meio ambiente. Então, é, é bem legal esse homem noir, viu? Mas a cara, né? O rosto é um Matthew, né? Aquele maravilhoso, complicado, né? É complicado, é covardia, eu diria, né? É um Matthew lógico, casado com a Camila Alves, que é muito bacana também, né? Uma brasileira. Uma brasileira, e super bonitona, né? Então, mais uma campanha dele no verão. Então, nas nossas vitrines sempre estarão estampados uma foto dele, juntamente com uma produção, que é justamente a roupa que ele usou, né? Então é muito bacana, é uma campanha de verão, assim, próprio pro homem, que se identifica, né? Porque é um homem totalmente cool, né? Já o apresentador João Mendes revela seu estilo. Mas eu sou um cara que gosta das coisas mais clássicas. Até porque hoje em dia a gente faz tanta coisa, sai de um lugar, vai no outro, vai num coquetel, num coquetel, vai num almoço. E, sabe, a gente tá sempre badalando, então é melhor sair com uma roupa que você consiga, em vários lugares com a mesma roupa. Então acaba sendo mais clássico. Uma polo, uma camisa social, que às vezes você dobra a manga, que cai bem também, que você pode esticar a manga num lugar, dobrar em outro, bota um paletó, tira o paletó. Quer dizer, eu acho que é a maneira de você levar moda no Rio de Janeiro, que é um lugar que não é muito frio, mas também não é muito quente, e você tem que estar sempre bem e aproveita, de repente, a mesma roupa pra ir em vários lugares. A Loja Noir é mais um espaço sofisticado da Lelys Blanc no Fashion Mall, que conta com espaço feminino, infantil, a linha home e o espaço botê de maquiagem. Sucesso garantido! A Loja Noir é uma nova opção pro público masculino no Fashion Mall, e os preços estão incríveis, vale a pena conferir.